Fala galera, beleza? Então galera, bom, hoje é o seguinte, mano Eu vou tentar estar gravando umas conversas 120 FPS, galera Sim, geralmente, opa, como que? Geralmente eu gravasse 100 FPS, mas hoje eu tento gravar 120 Pra ver como que roda, então é isso aqui Eu vou estar dando um barra fake 1 aqui, eu vou estar entrando no Scarce Aqui, mano, e vamos tentar gravar 120 FPS Pra ver como que isso vai funcionar, velho, cara, então é isso aí, galera Bora pro vídeo aí, mano, um salve pra esse Twisted Craft, mano, é isso aí, galera, a nós e bora pro vídeo Oba! Bom, galera, estamos aqui na partida Já, cara, eu tô com, ó, eu tô com o kit Paladino, só que ele vai estar sem nenhum Nível, por causa que, é, o O meu negócio de youtuber lá, de ter tudo isso que Tipo, o gol, cara, então vamos ver como que vai funcionar aqui, né Eu jogando assim, com, sem ter todas as coisas no máximo Tem meu barra amigo transativado, então, mano, você que tá entrando Me adicionar, não tá conseguindo nem isso aí, gente, se bem que, cara É esse vídeo aqui vai demorar pra sair, por causa que Ó, hoje é dia 22, o dia que eu tô gravando Dia 22, cara, e eu vou começar a editar esse vídeo Tipo, lá, foi dia 25, tá ligado? Por causa que eu tô dando uma parada no canal, porque eu não tô Eu não tô muito bem com algumas coisas aqui Na minha família, na minha vida aqui, tô dando uma pausa Então, agora eu tô um pouquinho animado, eu decidi gravar Pra ter vídeo já, eu tenho uns 10 vídeos gravados Galera, então, tipo, opa, não dá nada, morreu Eu tô dando uma adiantada nos vídeos, enfim, agora Bora voltar pra partida, sem aquelas coisinhas lá que eu fazia Então, bora, vai, olha, primeiro ele briga Aqui já, opa, ele escutou Opa, ele não trapou aqui o Google Beleza, já vamos matar ele Aqui já, né, 120 FPS, PVP Só que ele tá um pouquinho logadinho, né, mas dá nada Ó, ó, não leva a gente, não leva a gente Calma, calma, vamos lá, estamos matando É isso, ó, opa, calma aí, quer morrer não? Só morre se quiser Mas ele não morre, mano? Caraca, ele não morre, mano, ele definitivamente não morre Vocês viram isso? Ah, beleza, vamos atacar mais de um pouquinho, vai Beleza Ah, você se trampou aqui dentro comigo, amigo Ah, você foi a melhor decisão que você teve Ah, 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 ah GG, galera, bora que você pode fazer partida, vai Eu tô mandando papo LGG, JPVP Eu ganhei ótima partida, então, bora ver Vou mandando improvisado, eu vou ganhando uma partida Se você não dá like, eu vou matar sua família Consegui, 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 beleza, beleza, beleza Olha só como eu vou pra ele Nossa Beleza Ué, minha habilidade funcionou? Ah, eu tô com minhas habilidades, só que no nível mínimo Beleza Vem, carinho Boa, Blaze Só mate ele agora GG Outra partida aqui, olha Vamos mais uma aqui seguida, só pra mostrar que nós é bom mesmo, vai, bora, bora Ah, não, mano, eu vou... Ah, a, a, a... Olha só, eu não vou me... Eu me recuso... Ah, não ganhou essa partida aqui na mão, cara Eu me recuso... Não vou matar alguém na mão Tem que ser pelo menos uma passulinha na mão, vai Que isso?! Tamo morrendo, galera Nossa, não, 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 não Eu me recuso a não matar ninguém na mão Eu não recuso Já morri Beleza, jogo muito, né Vamos pro lobby, vai, galera, vai Que lobe o que? Vamos finalizar com o BVP Mas galera, deixa o seu like favorito Você vai morrer que nem esse cara aqui, galera Isso é galera, espero que você gostou do vídeo, é nóis, falou aí, bora!